Eu andei sem te encontrar, em quase todo lugar Eu perguntava por ti, nos passos sempre sim Querendo te encontrar, só pra falar com o amor Eu andei sem te encontrar também, carinho sem te dar Esses que nunca tiverem o amor, que te neguei E agora eu quero te dar, e te fazer feliz Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Que delícia!